Esta aula aqui é para os amantes do violão. Mi maior. Show de bola! Assino com X, Gilberto e Gilmar. Pensa num modão, uma música show de bola. Agora o solo, nós vamos começar aqui com a tríade de Mi. Coloca aqui o formato de Ré, só que aqui na quarta casa, tá vendo? Aqui, ó, quarta casa. Você vai dar dois toques na terceira corda, bate um toque na primeira e para aqui na segunda, assim, ó. Aí você vai dar dois toques de novo na terceira corda e volta pra segunda corda aqui de novo. Faz duas vezes, ó. Aí quando você chegar aqui na segunda corda, na segunda parte, você vai dar três batidas ao invés de uma. A primeira é assim, né, ó. A segunda. Pronto, essa é a primeira parte do solo, ó. Vamos pegar devagarinho, vamos lá. Bateu três vezes aqui, você vai fazer isso aqui, ó. Ó. Bateu três vezes, né? Aí você vai vir pra cá com o dedo 1 na primeira corda na segunda casa. Quarta casa, primeira corda. Volta pra segunda casa. E para aqui na quarta casa, na segunda corda. Isso aqui, ó. Pronto, ó. Agora você vai fazer essa frase aqui, ó. E vai voltar, ó. Segunda corda, quarta casa. Segunda corda, quinta casa. Primeira corda, segunda casa. Volta pra segunda corda na quinta casa. Quarta casa, segunda corda. Quinta casa de novo, segunda corda. Agora você vai dar três toques aqui, ó. Na primeira corda e na segunda casa, ó. Ó. Viu aí? É muito simples. Você só não aprende se você não quiser. Lembrando que pra você aprender a fazer solo, você tem que aprender as escalas ao longo do braço do violão. O meu WhatsApp tá escrito aqui. É só você me mandar uma mensagem dizendo que você tem interesse de conhecer as promoções de aulas. Aulas práticas, que eu mando tudo em vídeo pra você. Vamos pegar do início devagarinho, ó. Ó. Aí você vai dar mais três paletadas aqui, no mesmo lugar. Aí você volta pra segunda corda, na quinta casa. Primeira corda, segunda casa. E para aqui, na segunda corda, na quarta casa, ó. Desse jeito, ó. Desse jeito. Vamos pegar do início pra você ir praticando sem erro. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Aí você vai fazer isso aqui, ó. Antes da frase final, ó. Segunda corda, segunda casa. E terceira corda, quarta casa. Parando assim, ó. Aí ele vai fazer essa frase aqui, ó. Pra terminar o solo. Você parou aqui, ó. Aí você vai vir pra cá, ó. Dedo mindinho na segunda corda, na quarta casa. Segunda casa. Terceira corda, quarta casa. Segunda corda, segunda casa. Desse jeito, ó. Agora a frase final é essa, ó. Saindo aqui, ó. Dedo dois na terceira corda, na terceira casa. Segunda corda, quarta, segunda casa. Segunda corda, quinta casa. Quarta casa. Segunda casa. E para aqui, na terceira corda, na quarta casa. Então essa frase fica assim, ó. No tempo da música fica assim, ó. 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 Aqui você finaliza o solo. Aí eu vou fazer o solo completinho, mais devagar um pouco. Você vem acompanhando, tá bom? Vamos lá, ó. Ó. Mais rápido um pouquinho. Pronto. Assino com X. Gilberto e Jumar. Valeu. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Obrigado.